Sou o Custódio Aranjia, professor de Física, vim aqui comentar as questões do Enem para o nosso programa Prepara Enem. Peguei uma questão de 2018, prova amarela, a parte de potência elétrica, que fala que é o seguinte, alguns peixes, vou ler a questão, alguns peixes, como o poraquê, a engia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de um metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Aí ele mostra um quadro aqui, o quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Ele quer o seguinte, qual a potência similar do poraquê com esses equipamentos elétricos. Bom, vamos lá, temos a corrente, que é igual a 2 amperes, a voltagem, que é igual a 600 volts. Ele quer saber a potência. Ele quer saber a potência. Potência vai ser U vezes I. A potência que a gente descobrir aqui vai ser a que encontraremos no equipamento elétrico. Então, vamos lá, vamos lá, 600 vezes 2, 1.200 watts. Então, vamos olhar para ver qual é a potência de que equipamento elétrico se encaixa, né, esse peixe. É a churrasqueira elétrica, letra B. Beleza, pessoal? Espera aí, Tê. Tirar das dúvidas aí. Ok? Valeu!